Salve, salve rapaziada, aqui é o Vitor do canal Utilizando, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou trazer para vocês mais partes dessa nova grande atualização aí que vai chegar no Arena of Velo. No vídeo anterior da nova atualização eu havia dito que eu provavelmente iria voltar com mais informações desta atualização. Então se caso você não viu meu vídeo passado, vou deixar aqui no card acima. E no vídeo de hoje eu vou trazer os novos rework que a gente vai ter, novos efeitos de introdução de batalha dos novos heróis, ajustes no murade e também ajustes no campo de batalhas. Falando sobre isso, a gente vai ter mudanças nos matos da rota do bot e do top. Mudaram de posição tanto no bot quanto no top, eles mudaram ali características e posições e também adicionaram novos matos. Com isso, vai mudar um pouco da gameplay da rapaziada aí e vai ter mais lugares para se esconder e vai ser muito mais interessante os ganks agora dentro do jogo. Veja aí como que ficou esses novos matos do bot e do top. E também vamos ter novos efeitos do item de smite. Quando você smite algum monstro ou algum herói na batalha, você vai ter um efeito caindo em cima da cabeça deste objetivo que vai ser adicionado aí nessa nova atualização. Vou deixar também um vídeo aí na íntegra para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora chegou uma parte que muita gente deve estar aí curioso. É que eu coloquei aqui na thumb aí Eu coloquei na Thumb aí a Nete, o Tulen, o Lubu e também o novo rework da Peura. É porque esses quatro heróis vão receber novas introduções de batalhas. Aqueles pequenos videozinhos que acontecem quando você escolhe o herói. Com isso, há uma grande possibilidade, assim como a Peura, desses outros três heróis receberem reworks também. Então, como eu já havia dito no vídeo passado, se caso chegar mais partes dessa nautilização, eu volto aqui pra vocês trazendo essas informações. Mas por enquanto, só tem esses vídeos de introdução e eu vou deixar eles aí pra vocês verem. Já falando em alterações, a gente também teve uma alteração na primeira habilidade do Murad, tá bom? Agora ele tem uma nova skill que agora ele adscute acumuladores de passiva, tá ok? Agora ele acumula sombras. Vou colocar um antes e um depois aí. Eu acho que não mudou muito na gameplay, mas esse ajuste chegou lá na primeira habilidade. É como se fosse um pequeno revamp ou um pequeno ajuste na primeira habilidade dele. E como eu já tinha falado nos vídeos de introdução de batalha da Peura, do novo rework dela, saiu um pequeno teaser deste novo projeto dela que mudou completamente a Peura. Vou deixar aí pra vocês esse teaser. Esse teaser ficou realmente muito bonito. Eu achei muito interessante esse novo rework, mas eu acho que descaracterizou, mudou completamente a heroína. Com isso, eu imagino que tem que mudar coisas na lore, skins e tudo. Vai ter que mudar tudo da heroína, como se fosse praticamente uma outra heroína. Porque além dela ter recebido esse rework, que o rework é visual, ela também recebeu alguns ajustes. No caso, recebeu um buff, tá bom? Mudou a passiva dela. Antes, a velocidade própria aumentada em 25%. Agora a velocidade aumenta em 70%. E antes, ela recuperava 4% da sua vida perdida a cada 0,5 segundos. Agora ela recupera 100% da sua vida, mais 20% do poder de habilidade que ela tem a cada 0,5 segundos. E também foi removido o efeito de lentidão no oponente que ela dava, que era de 25%. Isso foi removido. Também eles tiraram o dano da primeira skill dela e ajustaram a sua ultimate. Antes, a ultimate dela fazia ela perder 4% da vida por segundo e também ela perdia mais 40% do seu poder de habilidade. Agora ela perde 200% da vida por segundo e perde 30% do poder de habilidade. O que vocês acharam desses ajustes que vão chegar nela aí, tanto do visual quanto das habilidades dela que mudaram também as suas estatísticas e as suas características? O que vocês acharam desse grande rework e revamp que vai chegar, querendo ou não, para a nossa querida Peura? E falando de rework e revamps, falando de novo sobre o último vídeo, a gente trouxe os rework da Lynx e do Xenion no vídeo passado. Sei que se você estiver perguntando cadê o Xenion e a Lynx, eles estão no vídeo passado. Então para você não perder nenhuma informação sobre a areninha, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo aqui. É muito importante para mostrar para a plataforma que esse tipo de conteúdo é bom e é interessante dela compartilhar. E também não se esqueça, já que ela vai compartilhar meu conteúdo, graças ao seu like, compartilhe esse vídeo aqui para pelo menos um amigo, para aumentar meu alcance fora também da plataforma e também se inscreva no canal para a gente conseguir pegar 11k de inscritos ainda esse mês. Continuando aqui, porque o vídeo não acabou, a gente também tem os efeitos de batalha da Peura. E também a gente tem o videozinho dela de quando ela está na aba de heróis para vocês verem. E eu quero que vocês também vejam aí, vou deixar a diferença da Peura nova para a Peura antiga. E não estranha que está com esse nome de Paina, porque lá no teste server, em outra linguagem, lá ela chama Paina, mas para nós é a nossa querida Peura. Plelos estão chorando na minha volta. Não acha que esse tipo de signo? Plelos estão chorando na minha volta. Não acha que esse tipo de signo? Vamos lá. E também temos uma splash art dela já pronta aí, tá? Veja a splash art completa. Também vou colocar a peora antiga com a peora nova pra você ver o que mudou. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou repetir aqui de novo. Se chegar novas coisas, eu vou ir trazendo novos updates aqui no canal. Então, fica esperto. Ativa o sininho aqui, se caso você não estiver ativado. É muito importante pro YouTube te notificar. Também, eu queria te lembrar que eu faço lives todos os dias de areninha lá no meu canal de lives. Vou deixar o link no meu canal de lives aqui na descrição, no comentário fixado e no card acima. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Te espero na minha live. Valeu, falou e eu fui. Tchau!